Abram Mateus capítulo 7, capítulo 7, vamos por favor para a leitura do versículo tão somente de número 6, capítulo 7, versículo 6 do evangelho de Mateus, você está animado, está alegre? Estamos adorando, estamos adorando. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Palavra de Deus. Tome assento. O Senhor seja com todos nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, não deem as vossas pérolas aos porcos. Esse é o tema da nossa mensagem, que o Senhor nos dando palavras, queremos trazer aos nossos corações, nesta noite. Não deem aos porcos as vossas pérolas. Essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida. Este, nós estamos diante do término do primeiro dos grandes cinco sermões de Mateus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, está o primeiro dos cinco sermões. No capítulo 5, você vê Jesus trazendo as bem-aventuranças e outros tantos conselhos. No capítulo 6, ele continua o sermão da montanha, falando sobre esmolas, sobre oração, sobre jejum, falando sobre tesouro no céu, olho puro, dois senhores. E ele vai terminar esse grande sermão, com uma palavra que de certa forma, dirige também, aos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles julgavam Jesus, julgavam as pessoas, mas não tinham uma vida à altura de nada disso. E Jesus está trazendo o ensino, exortando estes, mas também edificando os seus discípulos, os seus seguidores. E ele vai fechar esse grande sermão, com palavras de julgamentos. Nós temos que entender, aqui, três tipos, pelo menos, de julgamentos, que Jesus fala, nesse capítulo 7, no seu início e até o final. De 1 a 5, Jesus vai enfatizar, que se eu quero julgar alguém, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho. Para depois, o cisco do olho do outro. E é interessante que Jesus fala, de trave no meu e cisco no outro. Por que que ele fala isso? Porque pode muito bem, acontecer de que, o cisco esteja no meu olho, e a trave no olho do outro. Pode ou não pode? Por que que Jesus usa essa ordem? Ele está trazendo, Jesus é sempre pedagógico. Sempre ensinando, ele é mestre. Ele é o mechiá, que traz para nós, ensinamentos de palavras eternas, maravilhosas. E Jesus então, ele diz, olha, tire primeiro a trave do seu, por quê? Porque ele está dizendo, primeiro, é o que está na sua vida, que importa tirar. Por isso que para mim, ainda que seja cisco, será a trave diante do outro. Porque se eu não tirar primeiro da minha vida, eu não vou poder apontar o que está na vida do outro. E deixa eu te dizer uma coisa importantíssima, sempre teremos uma trave em nós. Não vai sobrar lugar para tirar cisco do outro. Enquanto pessoas, uma coisa é um líder, exortar, é Jesus exortar. Outra coisa é ensinar a convivência de um com o outro. E Jesus está dizendo primeiro aqui, cuide da sua vida. Cuide da sua parte. Execute o que você tem que executar primeiro com você, esquece o outro. Nesse caso, não julgue, não aponte. E ele começa o capítulo 7 dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. É por isso que ele vai falar sobre essa questão. Primeiro, o argueiro. Você já está cheio do Espírito Santo à altura? Então, ajude o outro a ser cheio. Quando eu me encho de Deus, quando eu tiro a trave do meu, eu não vejo na vida da pessoa algo que eu possa julgá-lo. Mas eu vejo algo que eu possa ajudá-lo. É essa a outra revelação. Apontar o dedo. Mão Valdeci, Deus abençoe. Apontar o dedo é uma coisa. Estender a mão é outra. Então, Jesus está dizendo, olha, primeiro a trave, depois o cisco. Primeiro a sua vida. Então, primeiro ele está dizendo, olha, o meu próprio julgamento primeiro. Esse não julgueis, é não julgueis para condenar. Porque no texto ele vai mandar julgar. Jesus nunca disse para não julgar. Ele está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não condene para você não ser condenado. Mas ele vai ensinar, isso aqui é de 1 a 5. Ele vai ensinar outro julgamento que está de 6 a 20. O julgamento sobre os outros. E ele vai dizer, sabe o quê? Primeiro faça e depois cobre dos outros. É. Não deis aos cães as vossas pérolas. Mas ele diz assim, olha, tudo o que vocês querem que os outros façam, primeiro faça você. Versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que é que ele está dizendo de 6 a 20? Primeiro, faça a sua parte. Você quer que alguém estenda a mão para você? Estenda a sua primeiro. Você quer que alguém te ame? Ame então você primeiro. Você não pode cobrar amor das pessoas, se você não estiver amando as pessoas. Está entendendo sim ou não? E do versículo 21 até o versículo 29, ele ensina um outro julgamento. Primeiro, o julgamento próprio, de mim mesmo. Depois, o julgamento sobre os outros. E depois, entenda, Deus vai julgar todos nós. E ele está dizendo que, a árvore se conhece pelos frutos. Versículo 21 a seguir. Pelo fruto se conhece. Se a árvore é má, o fruto não tem como ser bom. Árvore má, frutos maus. Se a árvore é boa, de fato, não tem como os frutos serem maus. Árvore boa é natural. Árvore boa, frutos bons. Então, se alguém está sendo mau, a árvore é má. Não, é porque ele estava mal, ele estava... Não, a árvore boa não produz frutos maus. É uma afirmação. E aí ele vai dizer que tem muita gente falando em nome de Deus. Expulsando demônios. E eu não estou aqui atingindo ninguém, porque Jesus me usa para expulsar demônios também. Me usa para profetizar também. E me usa para curar também. Mas pessoas vão chegar diante de Jesus dizendo, mestre, nós expulsamos o demônio, fizemos maravilha e profetizamos. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Olha o julgamento. Porque vocês praticam a iniquidade. Quando você for julgar o outro, lembre que Deus sabe o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu estou produzindo. Então ele está trazendo ensinamentos aqui sobre julgamentos. Porque ele está fechando o sermão do monte. Não quer que as pessoas julguem as outras, nem aponte dedo para as outras. Você não está sendo bem-aventurado, porque você não é pacificador. Você não está sendo bem-aventurado, porque você não está sendo perseguindo. Você não está sendo bem-aventurado, porque você não é pobre de espírito. Deus não quer julgamento, Ele quer cura. Deus não quer que você aponte o dedo para o outro e diga, olha a palavra falou com você. Não, Deus quer que a palavra fale comigo, fale com você. E você se julgue diante de Deus, para se levantar. Pastor, mas o que tem a ver, não dê as vossas pérolas ao pós. Justamente isso. Esse povo acabou de receber pérolas. Acabou de receber ensinamentos maravilhosíssimos. Quantos aqui querem ter paz interior? Quantos aqui querem ter uma alegria na alma? Lá no interior da alma. A palavra bem-aventurados é makarios, no grego. Que quer dizer alegria interior, alegria completa no interior. E Ele diz bem-aventurado, ou seja, bem feliz no interior, aquele que pratica a justiça. Os pacificadores, os pobres de espíritos. Aleluia, os que são perseguidos. Ele vai falar sobre isso. Então Ele está trazendo pérolas. Não dê as vossas esmolas, para que as pessoas fiquem vendo. Faça com a mão e que a outra não saiba, para que você tenha galardão no céu. Ele está trazendo pérolas. Se o seu irmão te ferir, você não fira seu irmão. Olha, não olhe para uma mulher com a intenção impura. Porque você já cometeu adultério. Jesus está limpando todos, está lavando todos e está trazendo pérolas. Aí Ele vai falar assim, não dê essas pérolas para os porcos. E Ele aqui não está condenando um tipo de gente, quando fala porcos. Não, Ele está usando um adagio que se usava, um provérbio que se usava na época. Porque os porcos não valorizam pérolas. Eles nem sabem o que é isso. Não faça isso. Dê as vossas pérolas aos santos. Faça algo que verdadeiramente você valorize os tesouros que Deus lhe deu. Então eu poderia dizer, não dê os vossos tesouros aos porcos. Não jogue os vossos tesouros no lixo. Deus tem te dado tesouros. Deus tem te dado pérolas. Deus tem nos trazido palavras de vida eterna. Deus tem nos trazido palavras de avivamento. Deus tem nos trazido palavras que nos direcionam para o céu. Deus tem nos dado promessas maravilhosas. Não dê as vossas pérolas aos porcos. Não perquem os vossos tesouros. E pérola é caro. Principalmente na época deles. Vocês sabem que as pérolas somente as ostras. E depende de um tipo de ostras que realmente produz pérolas. Elas tem as válvulas que uma a outra se ligam. E tem algo que liga uma válvula a outra. Mas de repente um corpo estranho consegue passar por ali. E quando entra dentro da ostra. Os órgãos de defesa da ostra começam a trabalhar. O organismo de defesa começa a trabalhar. E vai trazendo cobertura e proteção. Diante daquele ser estranho que entrou no corpo. Quando é uma areia ou um molusco, alguma coisa. Ele vai cobrindo tantas vezes. E durante três anos ele vai cobrindo aquele mal para não fazer mal. E aquilo se transforma em uma pérola. É caro ter pérola. Demora tempo ter pérola. Três anos no mínimo para formar uma pérola. De alguns milímetros. Aleluia. Nagamasu dai. Ei, foi caro você receber as pérolas de Deus. Às vezes você entrou algo no seu coração. Quando Deus trouxe a pérola. Revoltando você. Magoando você. Dizendo. Por que Deus fala assim? Por que o fulano fez assim? Mas é algo que Deus plantou dentro de você. E a pérola está sendo formada. Não durma agora não. Acorda. Presta atenção na palavra em nome de Jesus Cristo. Deus te trouxe palavras que produziram pérolas na sua história. Hoje você conhece Jesus. Hoje você sabe quem é Jesus. A Bíblia diz falando sobre o reino de Deus. Que um homem chegou no campo e achou uma pérola tão linda. Que ele voltou, vendeu tudo o que tinha. E voltou e comprou aquele campo por causa da pérola. Jesus é a pérola da igreja. A igreja deixa tudo por causa de Jesus. Anaca, Samai. Ter Jesus custa caro. Ter Jesus. Ele depende de negarmos a nós mesmos. Depende de rejeitar nossos sonhos e planos. Para receber o dele. Aleluia. Jesus é a pérola do seu coração. Jesus é a pérola da sua alma. Você não consegue levantar a mão e dar a glória para ele nessa hora não. Mas quando ele é pérola. A gente tem prazer. A gente tem alegria. Porque Jesus é a pérola da minha alma. Não dê pérolas aos forcos. Muita gente está perdendo Jesus no caminho. Parece que Jesus não tem tanto valor. Parece que Jesus não merece a nossa atenção completa. 100%. Ele merece. Não haverá outro salvador. Ganás, Sutamai. Não haverá outro calvalho. Daramai. Não haverá outro evangelho. Não existe outro espírito. Você já tem a pérola. Valorize a pérola. Valorize a pérola. Cuide com carinho. Por isso, meus irmãos. Alguma coisa. Algumas coisas. Que nós não podemos. Jamais. Dar aos cães. Primeira pérola que não posso dar aos cães. Isso tudo que eu vou falar aqui envolve Jesus Cristo. Porque Ele é a pérola. Diga a primeira pérola. Que não devo lançar aos cães. Pérola da salvação. Não dê a sua salvação para o diabo. Ele é o adversário da sua salvação. É Ele que quer tomar a sua salvação. É Ele que quer apagar o seu nome do livro da vida. Uma pérola inestimável. É ter o nome escrito no livro da vida. Uma certa ocasião. Novo convertido. Deus mostrou. Me deu uma visão maravilhosa. Como dá aos seus servos. Aleluia. E eu estava falando sobre o meu nome escrito no livro da vida. E o Senhor mostrou o meu nome escrito no livro da vida. E naquela ocasião. Eu vi o meu nome escrito. Em letras garrafais. De ouro. Como na minha caligrafia. Na maneira que eu escrevo. E eu perguntei para o Senhor. Senhor, mas por que está escrito? Na minha letra. Na forma que eu escrevo. Jesus disse. É porque você é que toma a decisão. E são as suas atitudes que fazem com que eu traga seu nome para o livro da vida. O dia que você confessa Jesus é uma atitude maravilhosa. O dia que você ingressa na palavra para viver é uma atitude maravilhosa. É você quem faz com que Jesus escreva seu nome no livro da vida. E isso é uma pérola. Não dê a sua pérola da salvação ao diabo. Ele é o adversário da salvação. Olha o que o escritor aos hebreus vai dizer. No capítulo 2 da carta aos hebreus. De 2 a seguir. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Por sinais prodígios e vários milagres. E por distribuições do Espírito Santo. Segundo a sua vontade. A obra da salvação foi maravilhosa demais na nossa vida. Jesus vem e traz a salvação. Jesus levanta os apóstolos. Jesus levanta a igreja. Jesus salva quase 3 mil. Aumenta para 5 mil. E o Evangelho vai chegando na terra. Jesus morre na cruz para isso. E ressuscita o terceiro dia. Muitos dos apóstolos morrem. Muitos dos discípulos morrem. Dão seu sangue nas arenas e coliseus da vida. E a palavra está vindo até nós. E a palavra está vindo até nós. E ela chega a nós com prodígios. Ela chega a nós com milagres. O cachaceiro agora é liberto. O drogado agora é liberto. O ladrão agora é transformado. A amargurada agora é sarada. O enfermo agora é curado. É maravilha. São prodígios. Esta salvação veio a nós pelo Senhor. Com milagres, sinais e prodígios. É uma pérola. Não dê essa pérola ao diabo. Ele está endemoniado mais que nunca nesses dias. Porque ele sabe que o tempo dele é findo. A igreja está para ser arrebatada. A última trombeta para a igreja está para ser soada. O Danakamai. Os vivos ouvirão. Os que estão vivos em Cristo. Ouvirão a trombeta soar. O Diabo articula. O Diabo se levanta. Quer que você não venha para a igreja mais. Te põe preguiça de vir para a igreja. Te põe cansaço na hora da igreja. Põe trabalho para te tirar de Deus. O Diabo quer te destruir, matar e roubar. Mas o Espírito Santo está dizendo nesta noite. Não dê a pérola para o Diabo. Não vai faltar poder para a sua vida. Não vai faltar unção na sua vida. Se você valorizar a pérola. A minha salvação é meu tesouro. Por que pastor? Porque eu vou ver a face adorada de Jesus Cristo. Oramassa, mãe. A minha salvação é um tesouro. Porque eu vou abraçar Jesus naquele dia. Oramassa, Naragai. A minha salvação é um tesouro. Porque eu vou morar na Nova Jerusalém de Deus. Guarde a pérola da salvação. Isso é com você. Esforça-te. E tem muito bom ânimo. Levanta-te. E Cristo te esclarecerá. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim é-se e será salvo. Porque necessitais de perseverança. Para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis as promessas e a principal é a salvação. Oh, levante a sua mão e adore o Salvador. É por causa da pérola, Jesus, que a salvação veio a nós. Não dê a pérola para o diabo. Segundo. Diga a pérola da família. Do meu casamento. Aleluia. Não dê seu casamento e seus filhos para outro. Cuida da sua casa. Cuida dos seus. Invista nos seus. Quando temos encontro de casais aqui. E a pessoa não vem. Porque dizendo. Meu casamento nunca muda. Seu incrédulo. Você está dando lugar para Satanás. Porque Deus tem poder para mudar qualquer casa. Qualquer família. Qualquer marido. Qualquer esposa. Qualquer filho. Qualquer filho. O problema é a sua incredulidade. E você não vem dizendo. Eu não creio mais. Mas vem com o coração aberto para ver. Se Deus não tem poder para mudar seu marido. Sua esposa. Seu pai. Sua mãe. Seu filho. Sua filha. Ele é poderoso. Olha o que diz 1 Timóteo 5.8. Ora se alguém não tem cuidado dos seus. E especialmente dos da própria casa. Tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Irmão. Ser pior do que o descrente. Como que alguém se torna pior do que o descrente. Porque o descrente é morto. Separado de Deus. Estamos mortos em delitos e ofensas. Como que eu posso ser pior que esse. Quando eu nego. Minha casa. Quando no dia da escola bíblica. Ao invés de eu trazer os meus filhos para a escola bíblica. Eu fico dormindo. Ao invés de trazer meus filhos. Para a casa de Deus. Eu invento história. Deixo eles na casa da avó. Deixo eles na casa da sogra. Deixo eles com fulano de tal. E depois reclama. Porque vai para o hospital. E o filho está lá. Vai para a cadeia. E o filho está lá. Vai para o cemitério. E o filho está lá. É hora de cuidar da família. Tira tempo para educar. Cadê seu filho? Cadê sua filha? Gaste. Sua vida para educar seus filhos. Não fuja da responsabilidade. Não deixe o celular educar seu filho. Não deixe a internet educar seu filho. Não deixe as séries. Educarem seus filhos. É você o educador. É você a educadora. É você o responsável. Forma seu filho para Jesus. Disciplina. Se precisar de usar a vara. Use. Se tem alguém que quer para estar traumatizado. Aqui sou eu. De tanta surra. Está ali minha irmã. Não sei porque. Eu acho que ele é perseguido. Se alguém rapar minha cabeça, irmão. Tem sinal para tudo quanto é lado. Você acha que eu fiquei traumatizado com a minha mãe? Você acha que eu fiquei de mal da minha mãe? Não. Fiquei não. E não fiquei. Não. Me deu temor. Me fez respeitar o outro. Me fez trabalhador. Me fez honesto. Eu trabalhei desde os sete anos de idade. Vendendo picolé. Esse é o bom da boca então, pastor. Não. Isso acontece na vida de todos que são ensinados. Não tem bom de boca, não. Tem pais que se dedicam. Pais que disciplinam. Tem hora que o filho tem que apanhar. Não é, tadinho do meu filho. Ele não entende. Não entende. Porque você não ensinou. Usa vara. Chora hoje. Fica feliz amanhã. Seja odiado pelos seus filhos hoje. E amado pelos adultos filhos amanhã. Disciplina. Cobra. Ensina. Dê castigo. Ensina a ser gente. Ensina a ser homem. Mulher de Deus. Não vou na igreja. Não vai. Arruma agora. Arruma agora. Só porque você falou. Nós vamos dez minutos mais cedo hoje. Quem manda nessa casa é seu pai e sua mãe. É assim que a gente ensina. Gente ser gente. Cuida da sua família. Davi foi olhar para Bate-seba. Esposa do Urias. Não foi para a guerra. Foi para a sacada do palácio. Eu fui lá na suposta casa de Davi em Jerusalém. A casa de Davi é num lugar. Tem as escavações lá. Que você olha assim. E a parte de baixo você vê tudo. Dá para ver tudo. Por isso que ele viu Bate-seba lá. E aí o cabra descobriu que era casada. Por que foi mexer com o quê? Caiu em pecado. Aconteceu o que aconteceu. Mandou matar o marido. Um pecado chama outro. Um abismo chama outro. Não olhe para a mulher do outro. Não olhe para o homem do outro. Você não tem nada a ver com a família do outro. Cuida da sua família. Cuida da sua esposa. Cuida do seu esposo. Assista. Dê assistência ao seu esposo. Dê assistência à sua esposa. Ei, a espada caiu na casa de Davi. Mas, aleluia. Aquele que valoriza a casa. Aquele que valoriza a família. O Senhor é contigo e te guarda. Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, racamandaia. E ele foi guardado por Deus até o fim. Foi abençoado por Deus até o fim. O maior e mais lindo ministério na Bíblia de família é o de Josué. Eu e a minha casa. Não dê a sua família para o mundo, para o outro, para a outra. Quem tem que amar é você. Quem tem que respeitar é você. Quem tem que exigir é você. Amém? Nós estamos vivendo uma época de mulheres desviadas. São esposas de obreiros. Mas não vêm para a casa de Deus. E ainda implica com o marido que é obreiro. Ao invés de ser feliz. Porque o marido é obreiro. E não é cachaceiro. Não é vagabundo. Não está no bar. Não está na boate. Está na casa de Deus. Cheio do Espírito Santo. As desviadas. Não fazem o melhor esforço. Para que o marido continue. Pelo contrário. Você vai na igreja. Você quer mudar para a igreja. Você só pensa em igreja. Ei mulher. Você não está apanhando. Seu marido não é drogado. Se converta. Saia desse sofá. Saia desse comodismo. Deixa de ser ingrata. É hora de levantar. Está achando ruim. Pega aquela porta e vai embora. Está achando ruim. Pega aquela porta e vai embora. Mas eu estou pregando uma palavra pelo Espírito Santo. Briga com ele. Você vai ver. Tu na cai. Deus conhece os pensamentos. Tu na na ramá. Su da na camai. Tanto conhece que é por isso que eu estou falando assim. Escute. A espada entrou na casa de Davi. Porque Davi trouxe essa divisão. Que Jesus entre na sua casa. Que você tenha a sua família como uma pérola. Que você tenha seu esposo como uma pérola. A sua esposa como uma pérola. O seu filho, a sua filha como pérolas. E pérolas. A gente não deixa amostra. Pérola a gente cuida. Pérola a gente guarda. Pérola a gente faz o que é preciso fazer. Diga. Pérola. Do ministério. Não dê o seu ministério para o mundo. Ministério no grego é serviço. Prestar serviço é trabalho. Muitas vezes nós servimos bem o mundo. Trabalhamos bem na empresa. Trabalhamos bem no trabalho. Trabalhamos bem lá na escola. Que mandaram pedir para a gente fazer isso ou aquilo. Mas para a igreja relaxadamente. Seu serviço está sendo uma pérola para o seu patrão. E deve ser. Só que o seu serviço na igreja é um fracasso. E você ainda diz a Deus que crê no ministério e na chamada. Quem crê no ministério. Quem crê na chamada. Se esforça mais na casa de Deus do que para o mundo. Se dedica mais na casa de Deus do que para o mundo. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos escute com sabedoria. A palavra do Espírito Santo. Rá, camai. Quando somos chamados. Se nós não atentarmos para o ministério. 100% do jeito que tem que atentar. A despeito dos perseguidores. A despeito dos caluniadores. A despeito dos fofoqueiros. A despeito daqueles que se levantam. Não me interessa. Mas se eu tenho uma chamada. Eu tenho que me manter de pé. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que marchar na direção de Deus. Eu tenho um chamado. Eu tenho um ministério. Deus me escolheu. Ele confiou em mim. Ele confia que eu vou atender. Que eu vou falar. Que eu vou agir. Que eu vou fazer. Eu me levanto para Deus. Essa é uma pérola. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Você vai à beira do caminho e não tem semente. Mateus 13. Você vai nos pedregais e não tem semente. Você vai entre os espinhos e não tem semente. Você vai na terra boa, fértil. Mas não tem semente. Porque o pregador não semeou. O pregador não foi para a Seara. O pregador não foi para o campo. O pregador estava ocupado demais para isso. O pregador estava envolvido demais com as coisas do mundo para isso. Por isso as sementes não foram machadas. Não foram localizadas. E o Senhor naquele dia vai dizer. Onde está o pregador? Onde está o semeador? Onde está aquele que eu confiei a minha palavra? Onde está aquele que eu dei um dom perfeito? De pregar o Evangelho. De alcançar corações. De tocar vidas. Onde está o ministério daquela mulher? Que eu levantei para profetizar. Que eu levantei para entregar os recados do céu. As mensagens do céu. Onde está o semeador? Onde está? Eu procuro entre os balados e não macho. Eu procuro nos becos e não macho. Eu procuro nas pedras e não macho. Eu procuro nas terras férteis. E não macho a semente que eu lhe dei. Onde está a semente que eu lhe dei? O que é que você está fazendo? Com a semente que eu lhe dei. Eu queria escutar alguém dizendo. Senhor, tenha misericórdia de mim. O mundo inteiro. O Shaddai do Usai. Já era para estar evangelizado. Se os semeadores tivessem sido. Colocados à disposição do Senhor. Um homem. Indo para o caminho de Damasco. Perseguindo a igreja. Com cartas de autorização e consentimento de morte até dessa vez. E ele está indo revoltado com esse povo chamado o povo do caminho por enquanto. O povo que fala de um Jesus que dizem que ressuscitou. E esse Saulo está revoltado. Deus olha para a igreja dele. E eu posso parafrasear isto. Deus olha para a igreja dele. Olha para Pedro e diz. Pedro é corajoso. Mas eu preciso de mais. Ele olha para João. João tem muito amor. Mas eu preciso de mais. Ele olha para Apolo. E diz. Apolo tem fervor. Mas eu preciso de mais. Ele olha para Tiago. Tiago tem posicionamento. É doutrinado. Mas eu preciso de mais. Ele olha para Felipe. Felipe tem dons. Mas eu preciso de mais. Onde eu vou achar pessoas. Que de fato valorize a semente que eu vou colocar nas mãos. Que vá ter coragem de enfrentar até a morte por mim. Mas para pregar segundo a minha vontade. Para onde ir? Segundo a minha vontade. Onde eu vou achar? E ele olha para a estrada de Damasco. E o perseguidor da igreja está indo. Ele olha para a igreja e não encontra a pessoa. Mas ele olha para o perseguidor e acha a pessoa. Ele olha para o abandonado e acha a pessoa. Ele olha para o pecador e acha. Esse Saulo. Ele é decidindo. Ele está fazendo isso porque crê na forma que ele crê. No Deus que ele crê. Na formação que ele tem de fariseu. E ele é um benjamita aprovado. Ele só está no caminho errado. Ei. Eu vou lá buscar esse homem para a minha obra. Ora, Ora, Bacassai. Um clarão se apresenta diante de Saulo. Ele cai naquela viagem. Uma voz fala. Saulo, Saulo. Por que me persegue? Se anarra, sai. Saulo não está entendendo. Porque ele está sendo zeloso com a lei. E ele diz. Mas quem que eu estou perseguindo? Quem é Senhor? Eu sou Jesus Cristo. Ressurreto. Ara, Bacai. O Filho de Deus. Deus o Deus vivo. Que tu estás perseguindo. O Rambacai. A partir de hoje. Eu te converto. Eu te liberto. Eu te transformo. E você de perseguidor será perseguido. Eu te levantarei. E te levarei diante dos homens dessa terra. Dos príncipes e poderosos. Porque tu serás o meu vaso para ser usado. Erakanabai. Ele olhou na igreja e não achou. Mas ele olhou nos perseguidores e achou um homem. Esse homem se rendeu ao Espírito Santo. Esse homem se entregou para Deus. Corpo, alma e espírito. Ficou três dias cego. Mas depois os olhos se abriram. O Espírito Santo encheu. Ele foi batizado. E levantou um homem ungido. Um semeador. E ele começou a semear nos balados. Começou a semear entre os espinhos. Entre os pedregais. Nas terras férteis e à beira do caminho. Esse homem não parou. Esse homem continuou. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele impregnou a terra com doutrina de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo quer falar conosco? Com isso. Um homem que se rendeu a Deus evangelizou a terra. Deixa eu falar uma coisa para nós. Para todos que tem chamada. Se nós aqui nos rendêssemos a Deus. O mundo seria evangelizado. Nós. Não é a cidade de Anápolis. Não são as denominações de Anápolis. Nós. Nós. O Espírito de Deus me faz saber. Que essas sementes que ele não machuou entre os pedregais. Deus vai cobrar de nós naquele dia. Ele sabe até onde nós iríamos. Tendo-nos rendido ao Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz. 25, 26 de Mateus. Respondeu-lhe porém o Senhor. Servo mal e negligente. Sabias que seifo onde não semeei. E ajunto onde não espalhei. Porquê que você não investiu? Porquê que você não semeou? Porquê que você não aplicou? Tira até o que ele não tem. Manda para queimar no fogo. Kunakamá Samai. Não dê o seu ministério para os porcos. Não dê o seu ministério para o mundo. O seu ministério é uma pérola para Deus. O seu ministério é uma joia para Deus. O seu ministério vai converter a alma. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer outra igreja. Deus não quer mais pastores. Deus não quer mais evangelistas. Não estou dizendo que ele não vai ungir, não vai consagrar. Não é isso. Deus não quer mais pessoas para ocupar cargos. Ele quer pessoas para ocupar o lugar que ele tem pelo Espírito Santo. Para ser soprado por ele, dirigido por ele e usado por ele. Deus não quer ladrões na igreja. Deus não quer divisores na igreja. Deus não quer pessoas de contenda. Deus não quer rebelião. Ele quer servos. Não deu o seu ministério para o mundo. Por isso João 15 diz assim. Não foste vós que escolhesteis a mim. Jesus falando. Mas fui eu que vos escolhi. Primeira coisa que você tem que saber. Você está em uma igreja missionária. Você está ouvindo palavras sempre. Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu para estar nessa igreja. E sabe por quê Jesus te escolheu para estar nessa igreja? Um dia Deus vai me tirar e vai me levar para outro lugar. Eu não estou defendendo nada para o meu lado. Eu estou pregando o Evangelho. Me respeita em nome de Jesus. Sabe por quê Jesus te escolheu para essa igreja? Porque essa igreja é missionária e Ele quer missionário. Porque essa igreja ganha alma e Ele quer ganhadores de alma. Porque essa igreja forma vidas e Ele quer formar vidas. Levanta o seu ministério. Levanta o seu ministério. Levanta a sua chamada. Deixa de ser revoltado. Recebe a chamada. Recebe o renovo. Seja corajoso. Não diga para Deus não posso. Não diga para Deus não sei. Não diga para Deus como é que é. Apenas se entregue a Ele. Diga não dê a pérola da adoração ao silêncio. Você acha que o céu não se abre? Para ouvir a adoração? Deus disse eu quero abrir o céu. E quero abençoar você, Josafá. Porque a peleja que vocês vão enfrentar, ela realmente, vocês não tem como vencer. E eu vou pelejar por vocês. Eu ouvi sua oração. Eu vi que você fitou os olhos em mim. Segundo Crônicas 20. Mas eu vou te dar um segredo. Para que eu possa abrir o céu. E pelejar por vocês. Pegue um grupo de louvor. E põe a frente do batalhão. Só isso que eu peço. Que eles cantem louvores ao Deus. Que eles servem. Josafá reservou aquele grupo para ir à frente cantando. Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. O capitão se levantou. O general da batalha se colocou de pé. No parapeito da eternidade. O louvor chegou no céu. O poder de Deus chegou na terra. Nossa. Quando a gente adora a Deus de verdade. O louvor nosso chega no céu. E o poder de Deus chega na terra. Me prova isso. É fácil. Atos 16. Aleluia. Quando começou o louvor de Paulo e Silas. Um terremoto aconteceu. O louvor de Paulo e Silas chegou no céu. Aleluia. E o poder de Jesus chegou na cadeia. As prisões se abriram. O terremoto aconteceu. Adá. Shadá. Por isso silenciar. É dar ao diabo o poder. Se nesse momento é hora de adorar. Você está entendendo? Diná kashatá masamai. Então quando alguém te pedir para fazer qualquer coisa que adora a Jesus. Faça primeiro. Faça de coração. Deixa de ser bobo. Deixa de ser trouxa. A nossa canava sai. Adore a Deus. Deus não te quer aqui cantando não. Deus te quer ir adorando. Deus te quer ir louvando. Porque aí você vai ser digno de subir aqui. Se não for aí não será aqui. E se não for aí subir aqui vai ser falso. Não dê pérola da adoração ao silêncio. É hora de abrir a boca. É hora de dar glória. É hora de cantar. É hora de louvar. É hora de bem dizer. É hora de exaltar. É hora de magnificar. Enaltecer o nosso Senhor. Quiseram silenciar Davi. Salmo 142. 7. A parte A disse. Tira minha alma da prisão. Para que eu louvo o teu nome. Davi está dizendo. Eu não quero ficar em silêncio. Eu não consigo ficar em silêncio. Ele estava na caverna de Adulão. Estava sendo perseguido. Desprezado pelo povo que ele lutou. Para matar o Golias e defender. Desprezado pelo rei que ele defendeu. Desprezado pelo rei que daria a esposa. E ele está ali. E o silêncio está cobrando de Davi. Que ele se cale. Que ele não fale. E ele começou a orar ao Senhor. Tira. Tira minha alma da prisão. Tira. Tira minha alma da prisão. E talvez a voz ecoasse na alma dele. Mas por que Davi? Como é que esse negócio? Eu estou sem louvar. Eu quero louvar. Eu sou o poeta de Israel. Eu sou o compositor do céu. Eu sou o cantor de Israel. Eu sou o cantor que o Senhor me usa para expulsar demônio. Amundou com o Samakai. Eu sou o tocador da harpa. E quando eu toco a harpa os demônios saem do rei. Adama. Tira minha alma da prisão. Eu quero louvar. Eu quero adorar. Eu não quero silêncio. Eu quero adorar. 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 Olha o salmo messiânico 22. 21 a 23. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvaio todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temeio todos vós, descendência de Israel. Senhor, tem leão me cercando. Tem touros de bazã me cercando. Não, Senhor. Me livra disso. E eu vou louvar o teu nome na congregação. E eu vou cantar louvones. O salmista no Salmo 42. Aleluia. Muitos acreditam ser Davi, mas é direcionado aos filhos de... Depois eu falo. Azaf. E aí de repente, eles estão ali no Salmo 42. O Davi escreve. Tira-me, Senhor, quando irei ter contigo? Quando verei a tua face? E ele está lamentando a tristeza. Ele está lamentando a distância do templo. Aí ele começa a soliloquear. Ele fala com ele mesmo, com a alma dele. Oh, minha alma. Por que te abates, minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Espera em Deus. E eu ainda o louvarei. Deus meu, Adava, Samai. Minha alma, não fique em silêncio. Minha alma, não te cale. Coloca a esperança dentro de você. Coloca a confiança dentro de você. E nós ainda louvaremos o Senhor. Nós iremos com a multidão, a congregação. E vamos cantar louvores. Ei, não deixem roubar a pérola da adoração. Não dê aos porcos a adoração. Ficar em silêncio na hora da adoração. É você dar aos porcos o momento que seria de Jesus. E por último. Não dê aos porcos a pérola do avivamento. Não dê o seu fervor espiritual ao século XXI. O século XXI é o século da mornidão. Ama, mas não ama o bastante. Perdoa, mas não perdoa o bastante. Mas não anda junto. Perdoa, mas não consegue olhar para a cara do outro. É dizimista, mas não é de 10%. É de 5%. É de 2%. É uma oferta e não é dízimo. E ainda põe o seu nome na relação dos dizimistas. Querendo enganar as pessoas. Não faça isso com você. É melhor você não ser dizimista, porque você não está sendo. É o século da mornidão. É o século da geração mimimi. Vou sair porque o pastor chama... Eu não gosto dessa igreja, não sei nem porque eu vim nessa igreja hoje. Porque esse pastor é doido. Doido é você. Porque a palavra, ela está sendo revelada por Deus. Nesta tarde, eu estava diante do computador, escrevendo o que Deus estava passando para o meu coração. Nós não buscamos palavras pela internet. Nós buscamos palavras pelo céu, para o céu. É o século da geração mimimi. Só quer fazer parte de uma igreja que não tenha compromisso com Deus. Que não exija de mim. Que não exija que eu venha a todos os cultos. Que não exija que eu trabalhe para a obra de Deus. Ora, eu tenho as minhas coisas para fazer. Ora, eu tenho a minha vida para viver. Porque é por isso que essa sua vida está uma desgraça. Quem achar a vida, vai perder. Mas quem perder a vida, achará. Foi Jesus quem falou. Eu gosto de uma igreja que atende os meus caprichos. Eu gosto de uma igreja que tem show. Eu gosto de uma igreja que a gente pode fazer do nosso jeito. Essa igreja não é do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é do meu jeito e nem do seu jeito. A igreja do Senhor Jesus é do jeito da Bíblia. É do jeito de Deus. É do jeito da vontade de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Para de ser covarde e se levanta para Deus. Para de ser covarde o avivamento de Deus. Não é para quem faz a sua vontade conforme o seu querer, não. É para quem faz a vontade de Deus conforme o querer de Deus. Avivamento de Deus não é para rebelde. Não dê o seu fervor espiritual ao século XXI. O século dos pregadores. Eu não estou aqui puxando sardinha para o meu lado. Não preciso disso. Eu tenho que pregar o Evangelho. No meu curso de pós, no meu, no meu, coisa lá. De pós-graduação de ciências da religião. Eu defendi ali algumas teses que eu entendi que para o tempo era necessário. Mas eu quero dizer que o meu professor, mestre e doutor chamado Daniel Sotelo. Escritor, arqueologia e outras coisas que ele faz e tal. Ele disse, o maior herege, eu nunca esqueci disso. O maior herege é aquele que omite a verdade. Em nome do amor, não prega a verdade que liberta. Em nome do amor, fica inventando história. Sabe o que Jesus disse para os fariseus? Hipócritas. Vocês são hipócritas. Quem falou? Jesus. Mas ele não tem amor? Tem amor, mas o amor dele é o amor da verdade. Ele chamou, diga para Herodes, aquela raposa. O amor de Jesus não brinca com a verdade. O amor de Jesus diz ao filho, o jovem rico. Falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo que teme, Deus pobre. Depois me venha, me siga e terás um tesouro no céu. O amor de Jesus mostra, aponta o que está faltando. Se você não prega a verdade, você é um apóstata. Você é um herege. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade que traz a vida. É a verdade que me faz filho de Deus. Jesus disse, fui eu que te escolhi. Mas escolhi com um propósito, que você vai e dê fruto. E fruto que permaneça. Não é um dia fazer uma coisinha para aliviar a consciência, não. É um trabalho permanente. Por isso a palavra de Deus também diz em Lucas 18, 8 a parte B. Por ventura, quando o filho do homem voltar, achará fé na terra. Ele já está indicando o que aconteceria no século 21. Hoje nós temos fé para milagres. Nós temos fé para isso e para aquilo. Mas não temos fé para crer no Deus que liberta. No Deus que faz nascer de novo. Nós temos pessoas dizendo, estou em pecado, não consigo deixar, não consigo deixar. Tem que ter um encontro com Deus. Não é eu deixar o pecado. É eu me render a Jesus e a graça dEle virá sobre mim. Urá, Samarai. Aceito o Evangelho libertador. Aceito o Evangelho que transforma. Aceito o Evangelho que impacta a nossa vida. Este homem aqui, meu Cleomar, veio para a igreja. A vida estava difícil. A coisa está... Ele pensou em tirar a vida. Ele pensou que Deus tira a minha vida, me leva para o céu. Não dá, não quero viver, não dá para viver. Mas ele começou a vir para a igreja. As mensagens que ele ouvia nesse naipe, fazia ele chorar. Ele saía da igreja chorando. Mas passou pouquíssimo tempo. Ele se rendeu à vontade do Senhor. Orou ao lado da sua cama. Já que o Senhor quer, vai ser do teu jeito. A partir de hoje eu me rendo. Passou na mesma semana. Começou a abrir as portas para ele. Deus deu o casamento. Deus deu uma missionária. Deus levantou. Deus alegou o coração. O prazer dEle hoje. Não é ser gerente da Pneulândia. O prazer dEle hoje é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Aceita essa palavra. Palavra. Enquanto não aceita, meio termo. Enquanto não aceita, monidão. Enquanto não aceita, indiferença. Enquanto não aceita, o século XXI vai te torturando e te engolindo. É hora de avivamento. É hora de nos encher do Espírito Santo. É hora de aceitar a pérola. Que Deus está ofertando nessa última hora. Oh, de cada baça mais. Deus quer encher a igreja. Deus quer ungir a igreja. Deus quer levantar a igreja. Deus quer transformar a igreja. Deus quer dar poder para a igreja. Deus quer ungir a sua vida. Jesus dá os indícios. 24, 12 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de quase todos expiará. Como falta amor. E a gente quer amar do nosso jeito. Não querido, é do jeito de Jesus. Para com isso, em nome de Jesus. Decreta a palavra. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é com o meu amor. Não é com o meu jeito. Pelo amor de Deus. Entenda. É conforme o amor de Jesus. Como que eu conheço o amor de Jesus? Vai ler sobre Jesus. Leia os quatro evangelhos. Jesus não brinca com verdade. Jesus disse para Pedro. Para trás de mim, Satanás. Disse agora há pouco, Herodes. Aquela raposa. Ele chega no templo. Pega uma zorraga e vira a mesa dos cambistas. Mas Jesus nessa hora não tinha amor? Tinha. Mas muito mais verdade. O que doutrina a soberania de Deus. Aramakashai. É o seu amor. O que doutrina o amor de Deus. Estamos completando a frase de manhã. O que doutrina o amor de Deus. É a sua verdade. O que doutrina a soberania de Deus. É o seu amor. O que doutrina o seu amor. É a sua verdade. Oh, Madal. Escrevam pelo amor de Deus. O amor de Deus quer me salvar. O amor de Deus quer me transformar. O amor de Deus quer me fazer um homem de Deus. Quer te fazer uma mulher de Deus. O amor de Deus quer impactar a nossa vida. E como que ele vai fazer isso? Apontando para nós e dizendo. Muda. Para com isso. Faça aquilo. Levante-se aí. Melhore aqui. E aí nós vamos crescendo em estatura. Até alcançar a estatura de varão perfeito. E aí nós vamos em santidade. Santificando-se cada vez mais. E a igreja vai produzir fruto. E mais fruto ainda. A igreja não pode parar. Se a igreja parar ela cai. Se a igreja parar ela volta. A igreja tem que continuar. É fruto e mais fruto. É poder e mais poder. A Bíblia diz. Paulo falando. Escrevendo aos coríntios. Que nós somos transformados de glória em glória. De fé em fé. De poder em poder. Oh, Biakama Sandai. Cada culto eu me levanto. Cada culto eu me encho. Cada palavra eu me lavo. Cada vez que Deus me toca. Eu me santifico. Eu vou me levantando. Oh glória. É hora de avivamento. Fique sobre os pés. Nos últimos dias Jesus alerta. E nos últimos dias acontecerá. Diz Deus. Atos 2.17. Que também está claro em Joel. Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Nos últimos dias acontecerá. É uma afirmação. Diz Deus. Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos idosos, velhos. Sonharão sonhos. Aproveite. Você acha que não está sendo derramado o Espírito Santo aqui não? Está. O Espírito Santo pode batizar você com o Espírito Santo agora. Você que tem tempo que não fala em línguas. Ele pode te encher agora. Te renovar agora. Pastor, eu não sei o que é isso. Eu te digo porque sei. É maravilhoso. Está na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Todos foram cheios e começaram a farar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Está na Palavra de Deus. Dezenove de Atos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Quatro de Atos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Doze a quatorze. Primeiro aos Coríntios. Os melhores dons. Ah, o Espírito Santo distribui dons sobre a igreja. Oramai Efésios 4.11 a seguir. E tantas passagens. Deus está dizendo. Eu vos dei o meu Espírito. Eu vos dei o meu poder. Eu vos dei a minha unção. Eu vos dei da minha glória. A glória que Ele repartiu com os discípulos. Quando disse. Pai, eu lhes dei a glória que me deste. Adasso que mandaia. Receba aí o avivamento. Não jogue para os porcos. Não dê aos porcos as vossas pérolas. Ser cheio do Espírito Santo é uma pérola. Ser batizado no Espírito Santo é uma pérola. Ser usado nos dons espirituais é uma pérola. Ser cheio do fruto do Espírito é uma pérola. Ser tomado pelo Espírito Santo. E ele trabalhar Cristo em mim é uma pérola. Receba as pérolas de Deus. Xanará, russanakamaya. Eora, e xanaramá, shudaya. O pastor. Eu quero ser cheio. O que eu faço, pastor? Se arrependa. Se arrependa. Porque muitas vezes. Nós estamos dando a pérola da salvação aos porcos. A pérola da família e do casamento aos porcos. A pérola do ministério. A pérola da adoração. E a pérola do avivamento. Estamos dando aos porcos. Jesus, não faça isso. Não faça. Valoriza as pérolas. Valorize os tesouros que eu entreguei. Valorize a salvação que eu te dei. Valoriza a família que eu te dei. Valoriza o ministério que eu te dei. Valoriza o poder de adoração que eu te dei. Valoriza o avivamento que eu estou derramando. Valoriza o avivamento. Você pode ser agora tocado pelo Espírito Santo. Você está dentro da casa de Deus. A glória dele está na casa dele todo dia. A glória dele manifesta na casa dele. você não quer não, Jesus vai levantar adolescente, você não quer não, Jesus vai na estrada de Damasco, e vai achar perseguidores, e vai converter e transformar, você não quer não, você está brincando, é Jesus vai no prostíbulo, e vai arrancar de lá prostitutas, e vai converter e santificar, e vai dar história, você não quer não, você não quer não você quer ocupar com o mundo, Jesus vai lá no mundo, e vai trazer um povo que ele possa fazer de seu povo santo Deus está me fazendo saber que tem dons que estão começando a ressuscitar, você tinha esses dons, e está oferecendo para Deus, eu quero de volta, Jesus está revivendo, revivando esses dons, revivendo tem um dom, que a pessoa perdeu a tempo, o dom de profetizar, é uma mulher que está no nosso meio, ela tinha um dom de profetizar muito ungido, com muita ousadia, com muita coragem, eu não conheço eu não sei como era, eu não sei disso, Adamai, mas o Espírito Santo sabe, e ele está dizendo para essa mulher, eu quero você de volta, eu quero você santa, eu quero você ocupada comigo, porque o dom está de volta, o dom está de volta Deus quer levantar profetas, que tem a coragem de apontar o dedo e entregar a palavra Deus quer levantar homens, que tem a coragem de ministrar, que tem a coragem de enfrentar o que for eita mar, Deus está na estrada de damasco, ô batacassai, nessa noite Deus está na estrada de damasco ô ratá, anamakassatai, mulher você tem sido covarde lá dentro da sua casa ele Deus encontra o seu marido, na estrada de damasco, ele vai ser mais santo que você ele vai ser mais ungido que você, e ainda vai jogar na sua cara, você foi uma covarde comigo, abadá, aracai, Deus está na estrada de damasco nessa noite Deus está na estrada de damasco, tem gente caindo agora porque vai levantar ungido, vai levantar cheio Se eu me calar, as pedras clamarão Se eu me calar, os montes surgirão Se eu me calar, ao som do meu silêncio As almas sofrerão Se eu me calar, não tem teu sangue em mim Se eu me calar, em mim não vive Deus Se eu me calar, se eu me calar, como vou explicar minha missa Mais um pouquinho de sono no teclado O meu louvor tem dono Eita glória Já não mais vivo eu Eu adoro 24 horas Todo dia, toda hora Sou de Deus Receba aí na sua casa Confesso que às vezes, penso em não continuar Caramar, roxa caramar Mas como é difícil, se eu nasci Pra te adorar É A minha vida é dele Sou 100% Deus Essa igreja Essa igreja não vai parar Não vai não, não, não Se eu me calar, as pedras salabadarabador Se eu me calar, os montes surgirão Se eu me calar, ao som do meu silêncio As almas sofrerão Se eu me calar, não tem teu sangue em mim Se eu me calar, em mim não vive Ah, meu Deus Se eu me calar, como vou explicar Deixa Deus encher Minha missa O seu louvor tem dono Escuta Já não mais vivo eu Oh Gerson Se tu soubesse a obra que Deus tem contigo Tu voltaria-te para Deus de maneira diferente O Senhor está esperando a atitude Gerson Honório Deus tem uma chamada contigo A promessa é antiga É hora de consertar É hora de colocar em ordem O Senhor te escala para uma chamada Eu estou deixando Meu louvor tem dono Já não mais vivo eu Eu adoro 24 horas Todo dia, toda hora Somos de Deus Confesso que às vezes É difícil continuar Eu não é Mas como é difícil Se nascemos Só para adorar O nosso louvor é dele Somos totalmente de Deus A sua voz A sua voz não pode parar Não, crente Não pode não Não pode não Se eu me calar As pedras clamarão Se eu me calar Se eu me calar Os montes surgirão Se eu me calar Ao som do meu silêncio As almas sofrerão Se eu me calar Não tem teu sangue Não tem teu sangue em mim Se eu me calar Em mim não vive Deus Se eu me calar Como vou explicar Arabacai Esse casal que tem vindo Para a igreja Aleluia Está abraçado com o filhinho Aleluia Aleluia Se abraça a família Deus tem um ministério com vocês Da caça do tamanho Os pedregais Os becos A beira do caminho Está faltando semente Nos lugares onde a semente Nasceria a 30, 60 E a 100 por 1 Está faltando semente Não entenderam Que o Senhor Estava permitindo Mas nesta noite O Senhor diz Eu tenho O grande ministério Que tenho falado convosco E tenho prometido a vós Mas entendam São lugares Difíceis São portas Apertadas É um povo Ingrado Mas eu confio Em vós Badak Sai Que posso levantar E ungir Derramar do meu azeite E dar as minhas Preciosas sementes Hoje eu digo Voltem Aliançados Com o ministério De volta Porque eu tenho Vos dado Esta chamada Anunçadai Receba azeite Sobre vós Kadá Uramandara Soderibinai Urakamai Deus está dizendo Aos covardes Nesta noite E escute Porque eu tenho Coragem para falar Chega de covardia É hora de abraçar O ministério Chega de covardia É hora de abandonar A mentira É hora de abandonar O pecado É hora de tomar De volta O ministério Aleluia Aleluia Faz um ré aí Aleluia Onde está o semeador Ouço choros E lamento A semente estava em suas mãos E alguém está sedento Dentro do seu coração Coloquei este talento Porém você desprezou A semente não plantou Mas lançou elas ao vento Procurei nos pedregar Procurei entre os espinhos A semente eu não achei Nem na beira Do caminho A semente que eu lhe dei Onde você a colocou E por onde está E por onde está andando Eu insisto Perguntando Onde está o semeador Onde está o semeador Você ouviu Você ouviu a minha voz Você sabe que sou Deus Que tem essa chamada Aceite a sua formação Levante a sua vida Não haverá sentido E tu sabe disso É hora de levantar Eu te digo Põe-te em pé E falarei contigo Põe-te em pé E derramarei os dons Põe-te em pé E te darei o ministério Põe-te em pé O tempo já passou É hora de recuperar É hora de redimir o tempo Eu te dou graça Nesta noite Receba Sobre a tua cabeça Aina Ava Aruxata Nurakamani Precisa ficar com medo Que eu não vou profetizar Para a sua vida não Viu? Quando digo eu É o Espírito Santo Que está falando Você vai estender Suas mãos Eu tenho que fazer O que o Espírito de Deus Está prolongando 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 Tem sementes Que são pérolas E que você colocou Elas de lado Você vai pegar de volta Chega de pensar Que você é alguma coisa E não pegue isso Como uma acusação Pelo amor de Deus Tenha simplicidade Para ouvir Seja simples Você não precisa Você precisa de posição Você precisa de graça Dessa vez Não seja grande Dessa vez Não seja exaltado Dessa vez Seja simples Marcondes Marcondes De ti E você precisa Estar pronto Para que ela Faça a diferença Na sua vida Se humilha Persevera Seja honesto Em tudo Pelo tamanho Da pérola Não há permissão Para pecado No mais simples Na sua vida Fique atento Pois Deus está Eu estou vendo Essa pérola Linda Parece ouro Diante de você Deixa eu te falar Uma coisa Tanto que essa palavra É de Deus Quando Jesus Trabalhar a igreja Julgar a igreja Bodas do Cordeiro Milênio E nós formos Inaugurar a igreja A cidade santa Na cidade santa Tem doze Entende Tanassutai Você vai pegar Pérolas de volta Sabe aquela pérola Da simplicidade Da humildade Está prestando atenção A pérola dos dons Tem uma mulher aqui Que eu Falando Usado por Deus Falando Eu vi A glória de Deus Como um rebuliço santo Em volta dela Porque ela era tomada Em profecia De maneira tremenda E Deus está exigindo Que hoje você Esteja pronta Escute Deus está exigindo Hoje Deus falou contigo Gerson É verdade Deus falou contigo Leonardo É verdade Casal Deus falou com vocês É verdade mesmo Eu conheço vocês Assim como Deus Assim como Deus falou Essa palavra Conosco Assim como Deus Falou com você Que está pela internet Pega as pérolas Feche os seus olhos O que é que você Deixou no caminho Seja obediente Estenda as mãos Pegue as pérolas Mas Sônia Irmão Cleomar Se vocês entenderem A forma que Deus Está trabalhando Com vocês E não dê ouvidos A fofoqueiros Que fica falando Que tem coisas Entre nós Que são mensageiros De Satanás E vocês entenderem Que Deus está Trabalhando com vocês Porque amanhã Vocês liderarão Um rebanho Maravilhoso Para o Senhor Deus capacitará E ungirá vocês Mas Deus trouxe vocês Para essa igreja Porque vocês Precisavam da formação Não existe perseguição Nessa igreja Existe formação E o diabo Não vai confundir A mente de vocês E que o Satanás Se cale Em nome de Jesus Pegue as pérolas Pegue as pérolas Tu nara Kamas Udai Udai Eu não sei É você que sabe Quais são as pérolas Lamassuramai Isso Não levanta as mãos Não Não levanta não Porque senão O pastor é que está mandando Agora se você acredita Que é o Espírito Santo Que está me usando Pelo amor de Deus Levanta a mão Você que está na sua casa Faça isso Uma coisa que falou Bem alto no meu coração É que Deus está Na estrada de Damasco Eita Nara Kamas Está vendo esse altar Se esses obreiros Valorizaram o altar E a formação Todos serão levantados E todos terão Uma obra excelente Neste século Excelente De glória e poder Todos Se cada um Aceitar a sua prova E aceitar a sua formação Se não Deus está na estrada De Damasco Deus está na estrada De Damasco É hora de levantar Aqui Senhor Eu ministrei A palavra Dada pelo Senhor Agora nessas mãos Que humildemente Se estendem Para o Senhor E não para mim Mas desses irmãos Que obedecem O que o Senhor Comandou Desse altar Que o Senhor Faça eles Sentirem o peso Da pérola Como prova De que essa palavra Não é de homem Mas é do Senhor Não por mim Senhor Mas pelos que duvidam Eu quero aqui E peço ao Senhor Por sua misericórdia Que pessoas aqui Sintam o peso Da pérola E vai ter pessoas Que o peso da pérola Vai ser Como se a sua mão Não se fechasse O tamanho exato Da pérola Durama Antaracai E que estas pérolas Sejam O ministério de volta A família de volta Como joia rara A salvação Tão preciosa A adoração Tão maravilhosa E o avivamento Tão glorioso Receba as pérolas De Deus De volta Nas suas mãos Para a sua vida Receba Sinta a pérola Sinta a pérola de Deus Sinta de Deus Na sua vida Deus não está interessado Na sua capacidade Ele está interessado Na sua entrega Na sua entrega Vem as pérolas Receba Ramantaracai Esta pessoa que está Pela internet Receba Em nome Do Senhor Jesus Cristo Shurabasteribianai Haverá semeador Nos valados Haverá semeadores Nos becos Haverá semeadores Entre os espinhos Entre os pedregais Haverá semeadores Na terra fértil Dainakaleibahatai E eu ministro de Deus Na sua vida Força Graça E fé Receba De Deus Se levante Agora E receba Em nome De Jesus Aplauda O Senhor Abraça A pérola Em nome De Jesus Aleluia Adorarei Aleluia Adorarei Aleluia Glória a Deus Pois o véu Está rascado Eu posso entrar Adorarei Adorarei Adora Adorarei Não me interrompa Quero adorar Não me interrompa Diga isso Quero adorar Aleluia Aleluia Amém Quantos aqui sentiram o peso da pérola na mão Levanta a mão bem alto Só para os incrédulos saberem A palavra é de Deus Problema seu que rejeitou Infelizmente Mas a palavra é de Deus E não estou me defendendo Eu estou defendendo a verdade Porque quando a pessoa não recebe Está rejeitando Deus Leve esta palavra para o seu coração Para a sua casa Sua família Para a sua vida E vamos de pé Chegar lá Quem recebeu? Aleluia Só uma pergunta Para encerrarmos Tem alguém nesta noite Que está afastado Dos caminhos do Senhor E quer voltar Quer reconciliar? Se tem Levanta a sua mão Do lugar onde você estiver Como sinal que nesta noite Está voltando Para o Senhor Jesus Ou você nunca confessou A Jesus Como o único Senhor E Salvador Da sua vida E quer fazê-lo Nesta noite Entregando a sua vida Para o Salvador E abraçando a pérola Da salvação Tem alguém nesta noite? Se tem Levanta a sua mão Como um sinal Nesta noite Tem alguém? Todos já são cristãos Que Deus te abençoe Que Deus te dê graça Deus abençoe Todos que estão pela internet Maria Caetano Deus abençoe Laine Rodrigues Raquel Ferreira Está pedindo oração Está pedindo oração aqui Marraquel é de onde? Marraquel Escreve aí no Whatsapp Ok Deus abençoe Deus abençoe Todos que estão aí Pela internet São muitas pessoas Às vezes eu esqueço Os nomes que já falei E outros que não Mas todos são muito Bem-vindos Aí Ok? O que você vai levar Para casa As pérolas Valorize as pérolas Mensagem enviada Pelo Whatsapp A paz do Senhor Jesus Quero desejar Minhas felicitações Ao pastor Indomar Que já considero Meu pastor Que todos os dias O Senhor seja Muito abençoado Pois sei Quanto é um pastor fiel A Deus E ama as suas ovelhas Agradeço a Deus Por sua vida E por te usar Tenho aprendido muito Mesmo que seja Pelo Youtube Rose Cleide Do bairro Jundiaí Que Deus te abençoe Minha filha Que Deus abençoe Todas vocês Todas as pessoas Que estão aí Dando as felicitações Que Jesus É merecedor De toda glória E honra em tudo Né? Deus abençoe vocês Meu aniversário é amanhã Né? Mas hoje eu já recebi Muitas felicitações também Muito obrigado por tudo Vamos orar pela Ingrid Pela Mária Cardoso Pelo Renan O Renan está fazendo Uma vaquinha, irmãos Porque ele está precisando De ajuda A esposa que está fazendo Porque já são Mais de 30 dias Na UTI Lá na cidade De Rio Verde Mão Inácio chegou Em Rio Verde também Estava hoje de manhã Deus abençoe o irmão Inácio E ele está lá E está fazendo Uma vaquinha Depois nós vamos postar Aí no grupo Quem puder ajudar Continuar orando Pela Elisa Neta da irmã Diaconisa Rosano O Eric Cinco anos Leucemia Luzia Tia da Janaína Está com câncer Deus é fiel Luzia aceitou Jesus Daniel Graças a Deus E ela disse Que no meio de tudo isso Ela sentiu uma paz Que nunca tinha sentido Louvado seja Deus Dinah Prima da irmã Vanessa Câncer no pâncreas Irá fazer cirurgia De alto risco Cremos no cuidado De Deus Gerlado É Gerlado mesmo Geraldo Geraldo Siqueira Família Libertação Salvação Everton Natalino Também Ronaldo Romulo Também Marcos Rodolfo Também Charles Vida espiritual Irmã Divina E Vonete Família Saúde Cirurgia Que irá fazer Felipe Reconcílio P.Felipe Martinha Solução Financeira Cristiane Marcela Curado Priscila Freire Família Maria Isabel Causa na Justiça E Restauração Da Saúde Vamos orar Pelos irmãos Que temos orado Quem crê? Você é um semeador De milagres Um semeador De socorro Um semeador De provisões Do céu Porque Deus te usa Deus usa a igreja Com todos os dons Nós somos um reino De sacerdotes Deixa Deus te usar Também nessa hora De oração Vamos chorar Por essas pessoas Clamar por elas Amém queridos? Vamos continuar Orando por todos Orar pelo irmão Cláudio e irmã Sônia Também Que estão Nessa Quarentena Mas graças a Deus São assintomáticos Porém estão de quarentena Vamos continuar Orando Por eles Senhor nosso Deus e Pai Querido Estende a tua mão Sobre estas vidas Deus de milagre Deus de cura Deus de transformação Deus que quebra As cadeias do inferno Deus que expulsa Deus que expulsa o mal Senhor que tira a maldição Meu Deus Não há câncer Que não respeite O nome do Senhor Não há leucemia Não há cirurgia Não há problema No pâncreas Que possa resistir O poder do Senhor Quando decide fazer Senhor tome uma decisão Por estas vidas A igreja clama Dá uma palavra Basta uma palavra Faz um milagre Na vida da Ingrid Na vida da Marla Cardoso Em Goiatuba Na vida do Renan Meu Deus Na vida da Elisa Faça um milagre Meu Deus Toca nessas vidas Que mencionamos os nomes Angelita Mandivine Bonete Josias Meu Deus Jair e Creuza Rodrigo com salvação Mil da Rocha Marindens Maria Nilde Evane Carvalho Nildete Meu Pai Toca na irmã Nildete Maria de Freitas Meu Pai Ajuda a tua filha Irmã Naná Senhor Irmão Gilberto Meu Deus Maria Mendes Exaltino Senhor Débora Sintra Agnaldo Soares Meu Deus Evangelista Élder Senhor Ronei Rosiel Meloá Senhor Faça as obras Faça os milagres Caras Sureca Amai Visita a pessoa Que está sendo colocada Agora diante de ti Parente Amigo Pessoa Que o teu povo Está orando Meu Deus Visita essa pessoa Na sua casa Arranca as enfermidades Todas Tira o caroço Tira a dor Tira o mal Queima Sobre esse corpo Que está enfermo Elimina o vírus Elimina a contaminação Elimina o mal Em nome de Jesus Naraga Amai Visita Irmão Sonho Irmão Cláudio Garante a vitória Visita Camilo Glauber Faça a obra Vai tocando Vai salvando Vai libertando Essa pessoa Essa pessoa Que está enferma Seja tocada No local Da enfermidade O fogo Queima o mal Receba a saúde Receba a cura Receba o milagre Receba o milagre Receba da cabeça Aos pés Receba a saúde Receba O Senhor O Senhor O Senhor chama A existência O Senhor É poderoso Para fazer Receba da cabeça Aos pés Em nome de Jesus Visita meu Pai Acima da virilha Do lado direito Essa pontada Que dá Vai queimando Vai queimando Cura essa mulher Senhor Tira essa enfermidade Tira essa infecção Inflamação Mal Em nome de Jesus Seja curado agora Seja assarado agora Receba a benção De Deus agora Visita o João Batista Meu Deus E opera o teu milagre Sobre a vida Do João Batista Meu Pai Pelo poder E pelo sangue De Jesus Raquel Ferreira Senhor Pede oração Visita o João Batista Opera a libertação Opera o milagre Ah meu Pai Eu ministro No nome precioso De Jesus Receba Receba a igreja Louve o Senhor Creia Concorda na oração Diga para o Senhor Que você também Quer este milagre Para as pessoas E que você recebe Em nome De Jesus Cristo Em nome de Jesus Quem concorda Diga amém Amém Deus abençoe a todos Ó Prestem atenção Próximo culto A equipe amarela Será domingo 8h50 Mas a partir de hoje Está vendo os vagas Que sobrou A partir de hoje Nós estamos fazendo Dentro da nova Determinação do protocolo Essa fila de bancos Vai ser individual 3, 2, 3, 2, 3, 2 Individuais Para quem ainda tem algum receio Então toda essa fila de banco aqui E para quem está individual Senta aqui e fica melhor Independente E as demais A família da casa A família que tem convivência Todos juntos Ali tem o Gonçalo A família maior Dessa igreja Gonçalo, Eman, Lucelene O Pedro, a Gabriele A Cássia e o Ivaí Todos estão juntos Está faltando a Caroline ali E o tal do Do João E aí seria todos Por quê? Porque eles tem convivência Eles se tocam e etc Tá bom? E aí de banco em banco Mas sempre com máscara E aí você vai sair agora da igreja Você vai passar Nos locais onde tem O álcool em gel E já vai acionar E higienizar Para ir para casa E aí você está abençoado Tá bem? Só não tire a máscara E continue Tomando as precauções De lavar sempre a mão E higienização Quando chegar em casa Tá bom? Vocês concordam? Valeu a pena? Hoje na cantina Tem salgados diversos Hã? Diversos Naquela porta onde está sendo aberta Você passa por ali Adquire E pode sair por lá Ainda Ou nós vamos agora Utilizar também A saída Ali Entrada principal E esta saída também Para Para Porque agora está mais tranquilo Tá bom? Que Deus abençoe Terça-feira Culto de ensino E você pode vir para a igreja Pode vir mais pessoas Para a igreja E com certeza Vai ter lugares Essa igreja Via toda Talvez não Mas Eu tenho certeza Que vai ter lugares Quinta-feira A nossa campanha Meu Deus Está despertando Nós em tudo Sexta-feira A festa Na tarde De adoração Quinze horas Sábado Encontro de casais Domingo de manhã Escola bíblica E a noite Mais um culto evangelístico Deus te abençoe Curva sua cabeça Talita Lorena Obrigado Deus te abençoe Meu filho Deus abençoe Todos Bernardina Cruz Deus abençoe Curva sua cabeça Que o grande amor de Deus Nosso Pai A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com a igreja Que valoriza As pérolas Que tem Seja com a igreja Que não dá As pérolas Aos porcos Seja com a igreja Que quer Cada dia Viver para a glória Do Senhor Jesus Assim seja hoje Como amanhã E até a eternidade Na nova Jerusalém De Deus Os que recebem Vão dizer um amém Bem lindo Um, dois, três Amém Tome assento Deus te abençoe Internauta Não se esqueça Pérolas São preciosas São para guardar São para cuidar São para usar Em momentos certos Às vezes Três anos Para receber Uma pérola E poucos segundos Para perdê-la Valorize Não dê As vossas pérolas Aos porcos Principalmente A pérola Da salvação Deus te abençoe Desmães Ais Ais Obrigado.